Maiko, Maiko, é sério. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com vã mesmo, por isso que a TT me chamou aqui, entendeu? É? E você faz o quê? Motorista? Amor! Eu sou cobrador! Cara... Gente, ele é muito engraçado, talentoso... Pra mim já deu, tá? Você vem aqui, acha que tá na sua casa, me chama de outro nome, ainda come meu pãozinho? Pra não dizer outras coisas. Hoje eu comei um, comei dois. Como é que é? Não, tô falando do pãozinho, pessoal. Não tô falando de jássica, não. Gente, parou, 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 parou. Tá bom. Tá? Vamos reorganizar aqui, vamos zerar isso? Tá, parei. Então tá, cumprimenta ele. Desculpa, formiga. Não, exagerei. Desculpa. Dá abraço. Agora beija na boca. Tá, pera aí, palhaçada.